E aí rapaziada, diretamente aqui no CBLOL da Fjergis, acho que é assim né Minerva, estou com o Gustavo Minerva e vamos dar uma voltinha aqui, não vamos dar uma voltinha porque o Minerva está com o seu cabelo lindo do Luan Santana, mas está sem capacete. Amanhã Minerva você vai estar ali, sentado ali, vamos ver se a gente consegue pegar uma imagem e não vai bater nervosíssimo né, você já jogou o CBLOL do ano passado com mais pessoas ainda né? Já sou bem acostumado, então não vou ter nenhum tipo de problema quanto a isso. O que você está achando da estrutura aqui até o momento? A gente está fazendo um spoiler aqui, claro que esse vídeo vai ser lançado depois, mas estamos dando um spoiler do que vai acontecer, um palco lindo, maravilhoso, você acha que vai brilhar aí neste final de semana? Ah, muito provável, está muito bonito aqui, a toda a equipe, estamos de parabéns, está ficando excelente. Vamos tentar invadir sem capacete mesmo, vamos ver se a gente consegue, vem, 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 vem com a gente, vem com a gente, vamos tentar invadir aqui, vamos andando de boa, na humildade, olha ali, aqui provavelmente tem uma grua Minerva, já pensou a galera ali focalizando bem no seu rosto, na hora que você está dando aquele crescendo nos cinco jogadores da equipe adversária como foi na Yen? Vai ser ótimo né? Olha só, que bonita essa grua, meu Deus do céu, e a gente vai continuar com a invasão, vamos ver, vamos ver até, o negócio é, vamos ser expulso Minerva, vamos ser expulso, a gente vai causar um tourzinho aqui humilde nas estruturas aqui do CBLO, não fica com medo, não fica com medo, vem comigo, vem comigo, para de ficar vermelho Minerva, vem comigo aqui, não fica nervoso, é, olha só, cadê? Opa, tem ali ó, já o primeiro fã, e o Minerva, o que o Minerva também é? Olha só que beleza, aqui um beijo para o Rachoy ali, aquele cara é o louco que faz os vídeos né, como é que ia trabalhar com o Rachoy, cara? E agora o que aconteceu aqui ao vivo? Não, não, só botar o capacete, cara Você tem dois capacetes então? Então arruma, espera lá, vamos lá então agora, a culpa é do Minerva, eu falei ó, eu avisei, eu avisei que a culpa era do Minerva, tá? Você tinha que ter arrumado um capacete, e acabamos de ser expulso ao vivo aqui, mas acontece guys, vamos tentar, corta, 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 uh, pode aparecer aí agora, olha só que bonito, que alegria, que beleza ali, o nosso analista saindo da mesa, o negócio foi o seguinte, em Minerva fomos barrados, mas só que nós estávamos correndo pelo errado De acordo com a lei de segurança do trabalho, para nós transitarmos aqui, que está havendo uma obra, precisamos de capacete, então agora vamos continuar com o nosso tour, vamos Minerva, vem comigo, ó, então a gente estava conversando justamente sobre os vídeos do Rachoy, né, que é um cara mó chato lá, louco, que fica perguntando, mandando vocês fazerem pose para tirar foto, é, essa parte é uma parte que incomoda vocês, jogadores profissionais? Incomoda, ele incomoda muito e essa parte também incomoda A parte que você está fazendo agora comigo aqui andando? Não, a parte que bate foto, gritando Que gritar? Sim, eu não gritei, sou contra Que absurdo, ó, vamos tentar ver se a gente invade aqui, cara, acho que, será que tem uma escadinha bonita aqui? Como é que faz para subir aqui, velho? Acho que não dá para subir não, né, meu? Olha que loucura aqui, não, não vai dar, eu queria subir tanto aí, ô Rachoy Vamos ver aqui, ô Rachoy Rachoy Filma ali, ó, ô Rachoy Como é que sobe aí, eu quero filmar aí Como é que sobe aí? Então Ah, olha lá Minerva A Pain, a Pain pode, a Pain pode, olha lá, ó, esse daqui é o diretor aqui da NVIDIA Brasil E ele não se menopressa, não se menopressa, não se menopressa, não se menopressa, não se menopressa aqui, muito bem, até gaguejei Mas tem como subir aí, Rachoy Mas só que é onde que sobe? Tem que ter uma escada aí? Onde que sobe? Não tem escada? Como assim? Ah, eu não vou subir por aqui, se tem coragem Minerva de escalar aqui, eu não consigo Ah, tem, eu quero, eu quero, eu quero Então vai, vai você primeiro que eu vou, se você for eu vou Se você for eu vou, é por aqui, ó É por aqui pelo Box Trans, então ao vivo Sim O Minerva jogador, é por aqui, sim, é por aqui É por aqui, é por aí Pode ir Vamos ver Eu tô falando que é, você quer que eu vá primeiro, Minerva, poxa Ó, mostra toda a sua desenvoltura Vamos ver Olha só que loucura, o Minerva, narrando aqui ao vivo O Minerva, é pelo outro lado Ô, não é por esse lado, não? Ah, então desculpa, Minerva, eu desço Vem cá, deixa eu te ajudar Agora Não, que não tem vergonha, é pelo outro lado aqui Vamos ver ao vivo O que que acontece Ai, 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 quase pegou aqui o cidadão Ah, é por aqui Ah Vamos tentar Agora você consegue Vamos tirar uma foto lá de cima Uma selfie picture lá de cima, Minerva Ó, eu vou subir, hein Aí você segura o microfone pra mim Eu vou subir, tá fácil, Minerva? É facinho? Então, beleza, segura O que que aconteceu? Knockout? Não, então eu vou tentar, vai Segura aqui o microfone pra mim Tá? Me Tira 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 Muito obrigado. Nossa missão foi concluída, Minerva. Foi. Isso aqui foi o primeiro desafio para o Pain Gaming. Eu estou ofegante. Você está bem, Gira. Está bem condicionado. Não, não estou bem condicionado. Estou muito mal. Estou muito mal. Olha aqui, Léo. Minerva está passando mal de escalar aqui. Como é o nome disso aqui mesmo, Rishoy? Box Trans. Ele está cansado pela escala do Box Trans. O que você acha disso? É verdade. Olha só. Além de diretor da NVIDIA, é diretor de fotografia também. Olha, eu acho que então esse treinamento e esse condicionamento da Pain tem que ser também, não só, tem que ser fora jogo, né? Concorda com isso? Você acha que uma atividade física fora jogo também ajuda na parte de jogar mesmo, Minerva? Pode ajudar sim, mas é muito cansativo. Não façam isso. Não corram antes de entrar em jogo. Não corram. Estou sabendo que você está querendo ir para a academia. Você apoia a galera do game também, essa parte esportiva. O Minerva mesmo falou, eu quero ir para a academia com a galera. Nem precisa, né? Tá gatão? E essa parte de manter o físico, porque também tem que ter corpo e dia e a mente também. O que você está olhando aí? Eu não entendi essa sua... Estar magro não significa que ele está em forma. Olha, ele ficou muito triste. Agora você vai ter que fazer... Você pode ver, até quando você vai fazer uma corrida, uma prova, você vê vários gordinhos lá que dão um pau nos magrinhos lá. Então, estar magro não significa estar em forma. Nossa! Eu acho que a PEN devia sim criar aí um plano de preparo físico também extra jogo para os atletas. Não só a PEN, mas todos os times, né? O Minerva está chateado. O que você achou, Minerva, da afirmação do Léo? Ah, eu estou muito triste com tudo isso. Sem palavras, sem palavras. Então, vamos começar a nos condicionar aqui. Muito obrigado, aqui a palavrinha do Léo, da NVIDIA. Olha que loucura, a gente está causando. Olha só o palcão, é boa? Vamos tirar uma selfie picture daqui? Cadê? Você está com o seu celular aí? Não, não estou. Está lá em cima. Lá em cima. Então, vamos tirar uma selfie picture aqui. Galera que está vendo esse vídeo, vai ver no meu Instagram essa selfie picture minha e do Minerva. Vocês vão falar, meu, esses caras são loucos, velho. A gente fez uma escalada ao vivo, depois da gente ser barrado, porque estávamos sem os capacetes, né? Realmente uma loucura, uma aventura diferente aqui. Pronto, vou colocar. Vamos virar. Como é que vira aqui? Ai, meu Deus, que susto! Caramba, cara. Vamos lá. Vamos tirar uma selfie aqui. Cadê? Não, vamos pegar. Ah, não pode tirar. Ah, não pode passar. Não vai dar para tirar essa selfie agora, por causa que não pode dar spoiler do palco, né? Agora, papo sério, para a gente finalizar aqui, você tendo essa visão desse palco. O que você pensa quando você for dormir? O que você imagina? O que vai acontecer aí quando você estiver jogando, Minerva? Ah, eu estou muito ansioso com esse campeonato. Muito provável que eu nem vá dormir, mas eu tenho que dormir para estar bem nesse campeonato. E... Mas está tudo muito bom aqui. Está excelente, assim. O palco é muito grande, está bem confortável, as cadeiras, está tudo muito bom. Vamos fazer mais uma coisa? Não vamos terminar o vídeo por aqui. Mais um desafio. Vamos subir lá naquele palco lá agora. Vamos lá? Vamos fechar. Ok. Então fechou. Filma a gente descendo aí. Filma a gente descendo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui a gente arruma ao vivo tudo aqui, ó. Vamos lá. Aqui vai um corredor, cara. Oh, é verdade. Então, mais uma vez barrado. Perdão, galera. Desculpa. De coração mesmo. Então, não vai ser agora que a gente vai invadir o palco. É, então. Só espera, Denis. Então, é isso aí, meu. Valeu. Não deu dessa vez. Mais uma ali pelo canto aqui agora, vem. Chega aí. Vamos lá. Aqui provavelmente, olha ali. Você tá vendo que suporte tem? Não, tem nenhum suporte. O que você acha do preconceito de não ter nenhum suporte aqui no teste? Tem a cópia. Pode ser usada como suporte, então. Tira. Claro que pode. Ela é ótima. É um champion roubadíssimo. Daí, eu sou um. Só que ninguém usa. Por que que ninguém usa? Porque ela é feia, óbvio, né? Ela é horrível. Ninguém vai usar um champion horrível. O que você tem contra pessoas horríveis? Eu sou uma pessoa horrível, Minerva. Não filha meus sentimentos como o Léo filha os seus lá. Pessoas, nenhum problema agora. Quando eu te starto de champion, tem muitos problemas. Eu gosto do Emumu. Ele é feio, cara. Mas, no entanto, eu fico satisfeito. Olha só. Vamos tentar, Minerva. Vamos lá pro tudo ou nada? Vamos lá. Acontecendo aqui. Os bombeiros já estão aqui, ó. Se liga. Agora é um momento de muita atenção. Os bombeiros estão todos olhando pra gente. Filma o bombeiro pra você ver. Filma o bombeiro ali. Estão olhando pra gente. Estamos devidamente equipados com o capacete. Vamos? Eu tô com medo. A gente tá fora da lei. A gente foi barrado já. A gente não pode entrar lá. Vamos tentar? Ou quer desistir agora? Se quiser desistir agora, a gente desiste. Eu quero desistir. Eu quero desistir. Mesmo? Então, beleza, galera. Hashtag Minerva Regão. Não vai regão nada. Ele já fez uma escalada comigo. E aqui termina esse super quadro de invasões. É, foi bacana, né? Cara, foi divertido. Foi, foi bastante. Então, mara que o Minerva tenha muita sorte amanhã. E olha que loucura. Meu Deus do céu, que barulheira. E vamos terminando por aqui esse quadro. Enfrentando o Minerva. E vamos terminando por aqui esse quadro. 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 Obrigado.